Os talentos Jesus nos tem dado As riquezas da graça sem par E também nos tem recomendado Grande ai, ousa até eu voltar Bem-estás, servo bom e prudente Sou meu povo, ou tu foste e fiel Usarás no céu eternamente Nos virá o pastor de Israel Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos forá E de ai estáis sempre atentos Desde que ele a porta está Diligentes, obreiros sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fluir Grande ai, grande ai os talentos Sobre o mundo o Senhor vos forá E de ai estáis sempre atentos E de ai estáis sempre atentos Desde que ele a porta está E de ai estáis sempre atentos E de ai estáis sempre atentos E de ai estáis sempre atentos Ele apontar está